Bom galerinha, estou aqui de volta para falar um pouco mais de cálculo do fluxo de potência aplicada a análise de energia elétrica mais conhecida também como sistema elétrico de potência, o CEP2. Então, vamos lá. A matéria de análise de energia elétrica 2, o CEP2, que todo mundo conhece. Vamos lá para um exercício bem prático, que ele mostra que eu tenho três barras, entendeu? E tenho meu gerador, tenho minha barra 1, que o valor é 0,2 mais J1, de 1 para barra 2. De 2 para barra 3, eu tenho o valor de 0,5 mais J2, e de 1 para barra 3, na verdade, é de 0,2 mais J1. Esse é um exercício bem prático, que dá para você exercitar, para tirar suas dúvidas também. No caso, eu vou ter três ângulos, como são três barras, e o ângulo da E1, que é da barra 1, eu sei que é 1 com ângulo 0, só que o ângulo da barra 2 e da barra 3 eu não sei. então, eu só sei o valor, não sei o ângulo, na verdade, né? Então a gente vai ter que chutar aí, na próxima aí. Já para montando, entendeu? Eu montei, na verdade eu tenho que pegar a tabela, né? Das barras, barra 1, 2, 3, os valores de tensão, ângulo, potência gerada, carga gerada, potência consumida e carga consumida, né? Então, na barra 1 você pode ver aqui, os valores que tem, que é uma barra Vθ, né? Que a gente não calcula nada. Para a barra 2, é uma barra PV, entendeu? É uma barra que eu vou calcular a carga e a tensão, entendeu? Na barra, e a barra 3, é uma barra tipo PQ. E a barra tipo PQ, eu calculo só a tensão, só a tensão que eu calculo. Então, vamos lá. Eu montei agora, entendeu? Uma tabelinha para os valores. Esses existem um pouco diferentes, por quê? Porque eu não tenho valores de X, na verdade. Aqui eu coloquei X, mas só que eu não tenho valor de X, né? Eu tenho Y. E tem o R, né? Da barra 1 para a barra 2, eu tenho o valor de R02. O valor de, na verdade, seria Y, né? Ou X, tanto faz. De 1 para a barra 3, eu tenho 0,2 e 1. Da barra 2 para a barra 3, eu tenho 0,5, valor de 2, né? Como eu te falei, a gente vai ter que chutar os ângulos. E os ângulos aí, o primeiro ângulo a gente já tem. Daqui é da barra 1, que é 1 com ângulo 0. Da barra 2, era 1 com ângulo alguma coisa, que eu não tinha, né? Então, eu vou chutar o ângulo mais próximo, porque melhor também para mim. Que seria 1 com ângulo 0 e o E3 também. Mesma coisa, 1 com ângulo 0, para ficar mais fácil o meu cálculo. Primeiro passo, entendeu? Como os valores foram dados em R, eu preciso utilizar a fórmula padrão. Qual seria a fórmula padrão? Entendeu? E para calcular isso, eu vou ter que usar aquela outra fórmula padrão também, né? Que é Y12, que é igual a R12, dividido por R12 ao quadrado, mais X12 ao quadrado. Entendeu? Que é a parte real. Aí é a parte imaginária, que seria o B12, né? Que é igual a X12, dividido por R12 ao quadrado, mais X12 ao quadrado. Então, você tem os valores de Y12, que é R12, dividido por R12 ao quadrado, mais X12 ao quadrado. Que nos valores da tabela, que você teria, seria nada mais, nada menos que o R. O R você já tem, de 1 para 2, né? Seria 0,2, dividido por valor de R12 ao quadrado, que você já tem, que é 0,2 ao quadrado, mais X12. Qual que é X12? Ele é o valor de 1, ou seja, 1 ao quadrado, né? Que dá aí 0,1923. Para B12, é o inverso, na verdade. É o inverso. Você usou R em cima, agora você usa X em cima. X12, dividido por R12 ao quadrado, mais X12 ao quadrado. Entendeu? E isso dá igual a da menos 1, né? De X1 para 2, como ele altera, o ângulo fica negativo. Ali, eu preciso colocar, mas é menos X, tá? A fórmula sempre é menos, menos X12. O outro valor que você tem, que é praticamente igual ao outro, né? Que dá menos 0,9615. Aí, no caso, no caso, agora que entra a fórmula padrão. Essa fórmula aqui. Y12 é igual a menos 1Y12 mais JB1. Você vai ter que somar. Você soma os dois valores, entendeu? Só pra você usar a fórmula. Jogar os dois valores na fórmula, né? Na fórmula padrão. Vai ficar menos 0,1923 mais J0,9615. Essa é a primeira parte. De 1 para 3. E estou seguindo, eu estou seguindo, entendeu? A tabelinha. De 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 3. A mesma coisa. A gente vai utilizar Y13, que é o mesmo. Só tem que você prestar atenção nos valores que você vai colocar. Porque eles vão alterando. Mas eles vão dar a mesma coisa. Você pode ver. Que é 0,2 dividido por 0,2 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Que é igual a 0,1923. B13 também. Tá vendo? A fórmula é menos. Menos X13 dividido por R13 ao quadrado mais X13 ao quadrado. que é igual a menos 1 dividido por 0,2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que é igual a menos 0,9615. Jogando na fórmula padrão lá em cima. X12 menos X12 mais JB12. Seria, somando os dois, vai dar menos 0,1923, né? Ali tem uma vírgula. Mais J0,9615. Agora já para Y23 da barra 2 para 3. É a mesma coisa. Você só vai mudar os valores. Entendeu? Y23 é positivo e B123 é negativo em cima. Você só vai alterar os valores, né? Então, é... Depois jogando na fórmula padrão. Você vai somar os dois. Que vai dar 0, menos, né? Menos 0,1176 mais J0,4706. Esses são os valores padrões, né? Que você vai ter. É muito simples. Você só tem que atentar a fórmula. Porque na maioria das vezes, você erra na fórmula. O menuzinho lá, você acaba esquecendo. Aí você é costume errar esse valor. Depois disso, é só montar a matriz. Você montando a sua matriz de limitância. Pode ver que eu numerei as colunas. Uma, duas, três colunas. Como a matriz... Como as tuas barras são três barras. O matriz vai ser três por três. É correspondente. Depois, no caso, eu peguei... Pra montar a matriz... Eu usei... Um dos seguintes valores. Eu tinha... De um... Pra... Vou pegar aqui só um minutinho. Ops. Eu tinha... De um... Pra dois. Ou seja... Linha um... Coluna dois. Eu vou pegar os valores que eu achei lá no primeiro. Linha um... Coluna dois. No segundo valor... Eu tenho... Linha um... Coluna três. Então, eu vou colocar o valor lá... Na... Coluna três. No último, eu tenho a segunda... Linha dois... E coluna três. Então, eu vou colocar o valor lá... Na... Coluna três. Pra mim, achar o valor que tem da coluna um... Eu só vou... Lá na primeira... De... De... Linha um... Coluna dois. Entendeu? Eu vou só somar os valores. Somei... Achei o que eu... Precisava. E você pode ver que... Que no caso... É... Aí seria... A... Um... Três... É igual a... A três um. Entendeu? Você pode... É... Fazer o espelho dos valores também. Por exemplo... A... Um... Dois... A... Na verdade... A um dois... É igual a... A dois um. Então, você... Vai jogando os valores. Entendeu? Aí... No caso lá... De um pra três... Linha um... Coluna três. Linha um... Coluna três. Entendeu? Eu somei os dois valores... Que deu 0,3846-J1923. Mesma coisa... Eu fiz... Na... Segunda linha. Eu... Rebati os ângulos... Os valores... Na verdade... E somei. Que deu... Menos... Onze... Sete e meia... Na verdade... Desculpa. Eu vou somar... A... 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 Dois um. Com A... Dois três. Que dá 0,3099-J14321. Mesma coisa... É... O meu... A um três. É igual... A meu... A três um. E... O meu... A dois três... É igual ao meu... A três dois. Somando... Vai dar 0,3099-J14321. Essa é a matriz. Eu não sei vocês, mas... Eu gosto de trabalhar com o número polar. Ou seja... Trabalhando com o número... Com... As escalas em polar... Fica mais fácil para se trabalhar. Porque você não precisa estar... Convertando de polar para retangular... E de retangular para polar. Toda hora. Isso... Geralmente... Quando a gente vai fazer... Dá um pouco de trabalho. E a maioria das vezes... Você acaba errando um número ou outro. E isso... Desconfigura todo o teu cálculo. Então... Como eu gosto de trabalhar no polar... Eu passei tudo para polar. Todos os valores... Eu coloquei... Eu... Ainda... Eu não sei... Qual o calador que você tem. Entendeu? Não sei qual o calador que você tem. Se é a... B50G ou se é a Casio. Na Casio, você digita Paul. Coloca os valores. Né? Separando... Entendeu? Com vírgula. E você vai ter... É... Impolar. E para retangular... E para retangular seria a mesma coisa. Né? Mesma coisa dos valores. então é agora como eu vou ter que ir na verdade eu não eu a barra de teta que a barra nunca tinha outro colar sendo que não tinha uma procura nela ela já tem todos os valores é um barra neutra não se calcular a barra de início de carga então eu tenho que colocar barra pq e na verdade a barra pv e a barra pq o que eu vou calcular na barra pv eu tenho que colocar a carga ea tensão correto então vamos lá primeiro passo e vamos calcular barra pv a fórmula padrão para calcular a carga é que 2 calculado que é igual a menos imaginário vezes eu prefiro usar chaves nem seria mais interessante não colchei mas mais interessante seria e 2 conjugado vezes somatória de k igual a 1 elevado a n vezes y 2k vezes ek essa parte é bem interessante porque você vai ter que olhar lá na matriz entendeu o que seria tem o seu y 2k seria seu y 2 1 entendeu y 2 1 vezes o ângulo e 1 e o k igual a 1 destrinchando seria desse desse tipo agora vamos lá vou te mostrar como é que ficaria que dois calculados igual em menos imaginário vezes abre colchetes 1 com ângulo zero que é o e o e o e um conjugado né você que você já tem um valor e você já tem o valor do ângulo né vezes abre parênteses menos 0,19 23 mais j 0,9615 que seria o valor 2 1 correto mais 0,399 menos j 1 4 3 21 isso tudo vezes o 1 com o 0 né então vai dar o mesmo valor por isso que eu não repeti eu coloquei o valor 2 1 coloquei o valor do ângulo mais aparente menos 0,176 mais j 0 4 7 0 6 você pode fazer você pode fazer o seguinte é você pode constatar e quando você soma tanto a parte a parte real com real entender imaginário com imaginário a parte real que seria ser ao menos 0,19 23 essa parte real tudo que tiver depois o j imaginário se você somar a parte real com a parte real e imaginária com a parte imaginária vai zerar porque você pode ver que você tem 0,19 23 mais 0,399 menos 11 7 6 0,176 então 0 ou seja lá no q2 você vai ter que é uma barra nula você tem é na barra pv você vai ter uma carga nula que é um 0 pu agora vamos calcular a tensão né lá no cálculo da tensão a fórmula padrão é e 1 2 igual 1 dividido por y 2 2 vezes p2 e 2 especificado menos j que 2 calculado o que a gente calculou em cima dividido por e 2 conjugado que é o ângulo né menos somatória de k igual a 1 e k diferente de k diferente de 2 não vai usar 2 por exemplo y 2 2 né vezes y 2k e vezes e k só formar padrão e aí no caso você vai ter que colocar o p o p especificado que aquele p lá no comecinho lá lembra a tabela que você tem lá o valor de 0,4 lá na barra pv de 2 para 1 lá no pg que é o p gerado então esse é o valor que é o especificado que eu diga que ele ele deu pra você entendeu aí você vai ter que jogar esse valor o resto é igual aos outros né mais j 0 que você o q2 é 0 dividido por 1 com o ângulo 0 menos o y 2 1 vezes e 1 a chamatura dos ângulos né como é 1 com o 0 então vai ficar igual passando pra baixo você vai ter 0,4 né menos o 6 menos 30 9 9 mais j 14 3 21 que o resultado tem da equação de cima tudo isso vezes 1 dividido por 0,399 menos j 14 21 o que é esse valor esse valor é do e y 2 2 e logo você vai ter e 2 que é igual a 1 dividido por 0,399 menos j 14 3 21 vezes 0 4 mais né porque menos o menos é mais mais 0,399 menos j 14 3 21 e o teu valor de do e 2 vai ser na verdade é o inverso quando você divide ele faz o inverso né é o inverso não vai continuando você vai ter 1,46 52 com ângulo de menos 7 7,7 8 9 7 que que aconteceu aí simplesmente foi posto aquele 1 dividido por 0,399 menos j 1,4 3 21 eu passei 0,399 menos j 1 4 3 21 para polar e deu e deu o valor de 1,46 52 com ângulo de menos 7 7,7 8 9 7 aí na outra parte eu só somei os valores e 0,4 com 0,399 dá 0,799 menos 1,4 3 21 eu só mexi na parte real como ele está multiplicando no caso aí o inverso da multiplicação é a divisão então você vai dividir na verdade você tem que passar ele para polar né o 0,799 menos j 1,4 3 21 para você poder fazer divisão divisão de polar só em polar então a gente passa ele para polar lembrando aqui que o que você passar para polar ele fica em cima e o valor que você já tem ele fica embaixo dividindo isso aí você vai ter um valor de você vai ter aí ó como eu disse né 1,59 84 ângulo de menos 63,63 21 que seria o 0,799 menos j 1,43 21 para polar repetindo o valor que você já tinha lá em polar para baixo você vai ter o e2 igual a 1,0909 com ângulo de 14,15 esse é o ângulo real aí entendeu no caso você vai desprezar entendeu o valor que você achou de 1,09 você vai usar só o ângulo né você não precisa desse valor agora a gente tem que calcular entendeu os valores especificados o que seria esse eu tenho eu tenho o p3 dado e o q3 dado né potencial dado e a carga dado então eu vou ter que calcular ele é muito simples é só você pegar entendeu o p gerado menos o p consumido e tem o gerado você não tem que é zero né você dá um valor zero o consumido você tem que é o 0,3 0 menos 0,3 é menos 0,3 e assim você vai fazer igual com o q3 especificado q3 gerado menos q3 consumido 0 menos 0,15 menos 0,15 isso aí você vai precisar para calcular o e3 porque no e3 você precisa do p3 especificado e o q3 especificado né calcular no e3 aí agora é a fórmula padrão para calcular o e3 é 1 dividido por y33 vezes p3 especificado menos jq3 especificado dividido por e3 conjugado é menos a somatória de k igual a 1 e k dividido por e3 vezes ek é a fórmula padrão básica né jogando e você vai ter menos 0,3 né 1 dividido por y33 vezes menos 0,3 menos 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 j0,15 que é o valor que você achou lá do q3 especificado dividido por 1 com ângulo 0 que é o e3 conjugado lembra que você não tinha você não tinha um ângulo você tinha só o valor entendeu então você jogou ângulo 0 grau para poder facilitar até o cálculo né menos abre o cochete menos 0,1923 mais j960,9615 vezes o e1 na verdade que é o e3 né não tem um e3 que é um com ângulo 0 mais aparente menos 0,1176 mais j0,4706 vezes um com ângulo de 1415 1 com ângulo de 1415 é o ângulo que você achou entendeu o ângulo que você achou lá em e2 entendeu lá em e2 ou seja você desprezou o valor que você achou de 1,0909 você usou só o ângulo de 14,15 graus só isso que você utiliza para poder calcular o e3 depois depois de feito toda essa é depois de você fez tudo isso e que você faz 0,3 menos menos j0,15 para ficar menos 0,3 mais j15 dividido por 1 com ângulo 0 é ele mesmo né e passando ele para polar você vai ter 0,3354 com ângulo de 153,4349 graus menos você conserva aquele valor né porque o menos 0,1923 mais j0 j0,9615 vezes um com ângulo 0 é ele mesmo mais 0,4851 com ângulo de 118,18 graus que é a multiplicação daquela linha de cima entendeu daquela linha de cima aí você vai ter o esse valor fazendo entendeu a somatória de 0,1923 mais j0,9615 mais 0,4851 com ângulo de 118,18 graus você vai ter o valor de 0,4213 mais j13891 no caso do valor que tem que tem polar você vai ter que jogar para retangular para poder calcular jogar ele para cá entendeu ou você joga o menos 0,1923 mais j0,9615 para polar para você poder fazer essa somatória aqui porque você precisa somar a parte real com real e imaginário com imaginário dando o valor você conservou o primeiro valor de cima né passando para retangular que foi o método que eu preferi você tem 0,4213 mais j13891 como você conservou o sinal o sinal desculpa o valor é só você jogar aqui agora no caso lá tem eu tinha 0,3354 com ângulo de 153 graus 0,4349 esse valor eu joguei para polar desculpa para retangular na verdade entendeu e fazendo um menos o outro eu tenho 0,1213 menos j12391 que seria o resultado desses dois lembra que eu tinha aqui 1 dividido por y33 entendeu o que seria esse y133 esse y133 você vai ter que jogá-lo e ir lá na tabela lá na tabela lá na tabela y133 o valor dele se você pegar para poder calcular ele é de 0 na verdade passando para polar y133 menos 0,176 mais j04706 esse é o valor dele no caso aí fazendo a divisão dos ângulos você vai ter 0,4497 menos 6,6192 aqui eu coloquei porque aqui eu fiz o inverso tá vendo multiplicando esse com esse com o resultado desse entendeu passando 0,123 menos j12391 para polar você tem esse valor dividindo por 1 dividido por 1 y33 que dá 0,8497 menos 6,6192 que seria o valor do ângulo feito tudo isso você vai ter que calcular a sua segunda interação sua segunda interação exatamente isso segunda interação que é sempre mais complicada de calcular por que ela é mais complicada de calcular? porque você vai ter que usar todos os ângulos que você achou até agora na segunda interação você vai ter que começar com a barra 2 de novo calcular o q2 de novo a forma para calcular o q2 você já sabe q2 calculado menos imaginário vezes c2 conjugado vezes somatória de k1 k igual a 1 elevado a n vezes y2k vezes ck e os valores você vai ter aqui aqui no caso que eu coloquei aqui q2 calculado menos imaginário vezes 1 com ângulo 14 e 15 já é o novo ângulo que eu achei ou seja, já é o novo ângulo g2 conjugado lembra que a gente calculou que a gente achou o ângulo g2 então eu vou usar esse ângulo agora usar esse ângulo aqui exatamente depois vindo para cá eu vou só pegar o valor de y21 y22 vou explicar pelo e assim por diante aqui esse mais aqui esse que está embaixo aqui ó menos 0,4851 e tal, tal é continuação tá continuação voltando para baixo você vai ter aqui dos calculados menos imaginário 1 com ângulo 14 e 15 vezes 0,9805 com ângulo de 101,399 mais 1,4652 com ângulo de menos 63,6397 mais 0,4121 com ângulo de 97,4205 fazendo toda essa somatória você vai ter que repetir os valores conserva em menos imaginário conserva o e2 conjugado vezes 0,4090 com ângulo de 8,0462 que é o valor desse cálculo aqui sendo que multiplicando 1 com ângulo 14 e 15 graus vezes 0,4090 com ângulo de 8,0462 graus você vai ter um valor de 0,3786 com ângulo de 0,1545 no caso aí lembra que você tem aqui o menos imaginário vezes o valor que você achou ele fica menos 0,1545 por quê? porque o imaginário não existe ele é imaginário é zero então fica só a parte real a parte do ângulo que você achou entendeu? agora você tem que calcular o e2 o e2 lá no finalzinho calcular o e2 o e2 porque o e2 que é complicadinho de calcular ele que ele é o último lá entendeu? a gente vai continuando calculando ele o e2 só um minutinho aqui porque eu vou dar uma olhada aqui não, na verdade a gente calculou o q2 esse aqui é o q2 desculpa agora a gente vai calcular o e2 o e2 da segunda interação a fórmula tem aquela básica mesmo e2 é igual a 1 dividido por y2 2 vezes p2 multiplicado menos jq2 calculado dividido por e2 conjugado menos a somatória de k igual a 1 esse k é diferente você pode ignorar que foi que eu ia colocar só que não precisava né vezes y2k vezes zk no caso você vai repetir a mesma coisa mesma coisa lá do seu e2 da primeira a única diferença que você vai vai ter que adotar é que você vai usar os ângulos que você achou novo por exemplo 0,8497 com ângulo de menos 6,61 você achou ele lá em no e3 você achou o e3 então você vai usar ele entendeu fazendo todo o processo você pode ver que está em polar tudo o cálculo está em polar para facilitar o cálculo né porque se você ficar jogando de retangular para polar de polar para retangular vira uma salada mista no cálculo e lá no final onde dá 0,6825 com ângulo de 77,78 entendeu você tem tem que multiplicar ele por 0 desculpa 1,4786 menos 63 que foi o ângulo que você achou lá em cima na subtração de 0 4288 com ângulo de 6 696 menos 139,19 um ângulo de 100,1 graus esse é o valor que dá multiplicando esse valor você vai ter o e2 seu vai ser 1,0091 com ângulo de 14,78 esse é seu e2 calculando o E3 agora para a barra 3 para a barra 3 você vai repetir a mesma coisa você vai ter o seu E1 com o ângulo 0 o seu E2 com o ângulo 1478 e seu E3 08497 menos 661 6,61 que é o ângulo que você achou a fórmula é padrão aqui eu decidi fazer diferente como o pessoal estava reclamando que você está diferente na fórmula que a fórmula está muito complicada eu extraí a fórmula eu abri a fórmula para ficar mais fácil para você entender ali seria a somatória de Y31 vezes E1 mais Y32 vezes E2 e aquela somatória que eu fiz lá em cima que eu coloquei lá somatória de K igual a 1 Y2K vezes EK isso aí é a forma genérica abrindo ela fica desse jeito que é E3 igual a 1 1 dividido por isso são 3 3 vezes menos 0,3 mais J esse mais aqui você pode ver que eu já fiz entendeu a somatória de menos com menos dá mais então eu coloquei mais aí para facilitar também já fui direto entendeu dividido por 0,8497 menos 6,61 que é o conjugado E3 que é o último ano que eu achei menos 0,9805 com ângulo de 101,399 vezes o E1 que é 1 com ângulo 0 mais 0,4851 com ângulo de 104,0305 vezes 1 com ângulo 14,78 que seria o meu E2 lá 14,78 o ângulo isso aí me dá o E3 igual a 0,6825 que é o valor de 1 dividido por Y33 que é esse valor 0,6828 com ângulo de 77,78 isso em polar muito importante isso vezes 0,3947 com ângulo de 160 que é o valor de menos 0,3 mais J15 dividido por 0,8497 com ângulo de menos 6,61 isso em polar menos 0,9805 com ângulo de 101,399 que é o valor de cima multiplicado por 1 com ângulo 0 mais 0,4851 com ângulo de 118,8 que é o valor de 0,4851 com ângulo 104,0305 vezes 1 com ângulo 14,78 que dá esse valor o seu E3 eu considero o valor de 1 dividido por Y33 que é igual a 0,6825 com ângulo de 7,778 vezes 0,3947 com ângulo de 160 menos 1,4505 com ângulo de 107 que é a somatória de 0,9805 com ângulo de 101,399 mais 0,4851 com ângulo de 118,8 que dá esse valor aí conservando, entendeu? meu primeiro termo eu vou ter E3 igual a 0,6825 com ângulo de 7,7 com ângulo de 7,8 vezes 1,2532 com ângulo de menos 8,7 vírgula 5 que seria 160 menos 107 e o meu valor de E3 final é igual a 0,8553 menos 97 9,71 que é o valor final do ângulo ou seja, você pode ver que todos os valores ele vem diminuindo diminuindo, diminuindo, diminuindo diminuindo nesse caso não é necessário fazer entender o teste de interação porque você pode ver evidentemente que os valores dos ângulos vem diminuindo e vem correspondendo tem as barras aí no caso tem que você gostou desse seu like o cálculo virou meio que uma salada mista aqui mas espero que tenha dado pra você entender um pouquinho e é isso aí entendeu se você gostou curte aí dá seu likezinho aí mostre seus amigos aí compartilhe no Facebook mostre pros seus amigos que precisam entender de estudar essa matéria aí coloque a tua dúvida aí embaixo aí entendeu que eu vou te responder a gente vai dar uma fazer um checklist aí valeu aí até a próxima aí falou galera abraço